Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria testar com vocês aqui mais um pouquinho do emulador Semu. A gente vai tentar rodar aqui o Super Mario 3D World aqui. Vamos fazer uma gameplay dele aqui pra ver como ele vai se comportar depois que a gente aplicou todos os pacotes de melhorias ali. A gente aplicou também a Shield também, então a gente colocou a Shield pra ver se ele não vai travar mais. Então a gente vai fazer um teste completo, tá? Comecei o vídeo sem ser na gameplay pra vocês realmente verem que a gente tá começando pelo emulador normal, beleza? E galera, se vocês puderem deixar um gostei aí, compartilhar, falar com os amigos aí, eu vou gostar muito, vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais aí a trazer mais vídeos, beleza? Então vamos fazer um teste aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. A gente vai começar desde o começo aqui mesmo e vamos ver. Ó, a gente não teve nenhum problema com o som. Eu só vou baixar aqui que tá um pouquinho alto pra mim aqui, mas parece coisa que tá tranquilo, cara. Vamos ver aqui, né? Vamos começar um do zero aqui pra gente ver como é que vai ser ele se comportando, Deus do começo. Vamos curtir aqui. É um game que eu não joguei ele todo, é um game que eu pretendo sim jogar, cara. É, mas vou fazer o seguinte, vamos deixar ele em ESC aqui primeiro pra gente poder ver como é que ele vai se comportar. Vamos jogar no modo janela. Só pra gente ver ali a questão do FPS e tudo mais, como é que ele tá rodando. Se ele realmente irá rodar no 60, tá? Então vamos ver aí. Esse jogo eu não sei por que ainda não teve uma continuação, cara. Né? Até mesmo pro Nintendo Switch. Eu não sei por que que não saíram pro Nintendo... Né? Ainda não saiu pro Nintendo Switch. Deixa essa setinha. Deixa essa setinha aqui, ó. Pra gente poder sempre observar o FPS, tá? É, aí o Bowser, né, sequestrou as fadinhas. E aí a gente precisa salvar elas. Essa parte do cano, quando a gente entra aqui, travava bem. Vamos ver se ainda vai continuar travando. Tomara que não, né, cara? A Peach era sempre ter que avacalhar, né? Sempre. Aí, ó. Geralmente ele dava uma caída pra 45. Calma, 59.69. 59, desculpa. Ou seja, não travou. Então, o pacote de melhoria aí, a shield adiantou. Tá aqui, a nossa primeira faradinha tá aqui. Uh! Vamos entrar aqui, então. E vamos ver como ele vai se comportar. Aí, ó. Tá sempre caindo pra 59,5. Então eu acho que é aceitável. As shields estão carregando ainda algumas, mas isso não interfere. Né? Pelo menos não travou. Isso é ilegal. Não, ilegal não, né? Isso é legal. Beleza. Aqui sempre tem... Cara, eu acho que esse... O Mario Odyssey de Nintendo Switch teve inspiração direta nesse Mario aqui. Muitas coisas são parecidas. Só a roupinha de gato que a gente não tinha. E era um pouquinho diferente, né? Porque lá realmente era um Mario de mundo aberto. Era tipo o Mario 64. A inspiração dele, todo mundo sabe que foi o Mario 64, inclusive. Ah, tem uma aqui, né? Mas é o seguinte, vamos entrar aqui pelo cano, é melhor. Beleza. Eita. Jogar aqui logo aqui pra gente pegar aqui. Galera, eu acho que ele tá saindo bem. Eu vou deixar ele em modo full aqui. Mas vamos deixar assim mesmo pra gente poder fazer teste. Como é teste, não é um vídeo completo de gameplay. Claro que a gente vai jogar bastante aqui, mas... Só pra gente ver como que ele vai se comportar. Até então ele tá cravado aqui no 60. Isso é interessante. Vou falar com ela aqui. Cara, é muito... É bem parecido assim, tá? Com o Mario... O Mario Odyssey. Ele tem muito disso. Vem cá, coelhinho. Aê, me dá a estrelinha. Nice. Vou pegar esse aqui também. Acho que tem uma outra aqui em cima, né? Dá pra ir descalar. Eita. Eita, vem cá. Inclusive, no Mario Odyssey tem o coelhinho. Aê. Só me deu moeda, sacola, hein? Nossa. Não, eu quero isso aqui. Eita. Hehehe. Sapa lá. O Megazord de Mario. Cara, isso aqui era bem revolucionário, né? Por favor, não acaba. Não acaba. E a gente morreu também. Putz. Ah, mas tá bom. A gente caiu ali. Vocês viram que deu... Né? Tinha bastante... Informação na tela. E mesmo assim... Tá. Mesmo assim... O FPS não caiu. Cara, esse jogo é interessante. Esse jogo é muito legal, velho. É muito diferente. Esse aqui teve inspiração em vários jogos, velho. Do Mario. Ó, eu tô observando ali, tá 60 ainda. Tá tranquilaço. Ai, vamos ver o que a gente vai conseguir. Não, peraí. Seguimos com carimbo. Só que eu queria subir aqui de novo. Viu? Viu? Se vai conseguir pegar... Não, tem que ser pra cá. Sacola, hein? Tem que ser aqui, né? Beleza. Aí deu uma caidinha agora pra 52. Mas nada demais. Fica, coelhão. Peraí. Beleza. Vamos lá, o Megazord de novo. Tem uma passagem secreta ali que eu vi, mas... É, eu vou ter que pegar aqui o nosso... O nosso gatinho aqui. Aqui, porque aqui dá pra quebrar tudo, né? Vê aqui. Vida. Beleza. Nice. Passamos aqui. O problema todo foi que a gente não... A gente não pegou a nossa última estrela. E eu não lembro onde ela fica. Mas vamos passar aqui primeiro. Aqui é só um cogumelo. Então, vou descer aqui de novo. É, infelizmente, a última estrela a gente não conseguiu. Beleza. Pelo menos nós ganhamos uma vidinha aqui. Aí, ele não consegue descer. Tem que passar pelo plano. Tá bom. Faz o seguinte, galera. Vamos... Finalizar aqui. O bom desse aqui é que a gente, ó... Pode subir aqui e sempre conseguir. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos testar a outra fase. Essa aqui rodoliza. Não teve problema nenhum. Carrega um pouquinho das shields ainda, mas... Nada que incomode a gente. Ó, ganhamos o adesivo. Ok. Faltou uma estrela, mas sem problema não. Vamos aqui. Presta aqui agora. Salvando. Beleza. Tô deixando assim, galera. Só lembrando que a gente tá jogando assim pra gente poder ver o FPS, tá? Então... Não critiquem. Aí. Vai pra lá. Eu também não vou focar muito em pegar as... Deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que fica melhor. Quer ver? Vamos ver se ela vai sumir. Não, mas ela não sumiu, não. Pera aí. Aonde que é mesmo, gente? Eu queria que a baixa de tarefa sumisse aqui. Ah, deixa. Não vai atrapalhar ninguém, né? A gente tá vendo aqui, ó. Ó, um FPS. Cara, eu lembro que tinha um esqueminha aqui. Ver se eu vou conseguir. Esqueminha da vida. Não sei se é aqui. Bate lá, filho. Ah. Tá de brinques. Eita. Buro. Ela vai quebrar lá. Eita. Aí. Então, fica aí. Ah, bate aqui em cima, né? Eu não sei se o esqueminha da vida era nesse aqui. Ah, quebrei tudo. Putz. Sacola, viu? Eu lembro que tinha um esqueminha de vida aqui, velho. Que era bem interessante. Engraçado que esse jogo saiu até pra Nintendo 3DS, né, cara? Como que pode, né? E... E... E podia ter tido uma versão do... Vou pegar o melo aqui pra ele morrer. E podia ter tido uma versão pro... Pro Switch, né? Ninguém sabe se não vai ter, né? Se não terá. Cara, isso dos... Beleza. Mais uma... Ah, não vou nem arriscar ali, não. Galera, segunda fase também rodando liso. Sem maiores problemas. Peguei a primeira ainda, tá bom? E aí, tio. Puts. Muito bad. Sacanagem. Eu não vou nem arriscar aqui, não. Vamos passar por aqui. Não tô vendo nenhuma travada. Nada assim que atrapalhe a jogatina. O que é bom. Inclusive... Vou fazer o seguinte. Acho que você é que passa por baixo ali, né? Pelo que a gente sabe. E passa aqui também. Mas a gente... Vamos ver se agora vai dar certo. Cara, eu lembro que tinha um bug aqui, velho. Um bug, né? Bug é... Carro. Parece bom. Nossa, ele vai me enregaçar aqui, olha. Beleza. Tchauzinho. Caraca, velho. Beleza. Mais uma vida. Bora aqui. Tudo bem. Pegar aqui. Nice. Primeiro vamos salvar aqui. Aqui tem alguma coisa. Eita, tem fogo. Tão aqui com a gente. Beleza. Nice. Aê. Segunda moeda. É, segunda moeda. Segunda estrelinha. Pra nós... Ah, velho. Sacanagem. O cara nasceu em cima ali, né? Tá de brinques. Beleza. Esse eu acho que é um dos melhores mares, né? Beleza. Acho que eu sou bobo, né? Eu vou dar aquele... Aquele miguezinho. Nossa, não adiantou nada. Nossa, que sorte que eu dei, viu? Pega aqui. Beleza. Beleza. Agora vai direto. Vou pegar aqui. Eita. Ahn... Pô, pô, pô. Pega mais um adesivo. Nice. Eita, lê, lê. Opa, não. Deu errado. Deu errado, velho. Passa pra cá. Se bem que... Pera aí. Ah, filha da mãe. Não. Burro. Não. Nossa, velho. Vou ter que passar por cima aqui mesmo. Tentar pegar aquela ali na raça, velho. Vou passar por cima aqui. Aê. Ah, não. Faltou um ainda. Putz. Faltou o último ali. Cara, eu não vou desistir. Eu vou pegar essa... E o outro bugou ali, né? Vamos lá. Cara, sem maiores travamentos. Aê. Nossa. Ah, velho. Que sacaneixa. Putz. É, aí eu quebro tudo. Aí eu não consigo passar. Pronto, né? Ah, eu confesso pra vocês que eu não sabia disso não, tá? Confesso pra vocês. Não sabia disso aqui não. Nossa. Não sabia não, tá? Só pra constar. Não sabia disso, cara. Sério mesmo. Bom saber disso. Aqui tem um presentinho, né? Que eu sei. Aqui não vai dar. Vamos passar aqui. Não vou pegar as moedas, não. Quero pegar os... Vou pegar meus zumbas. Não, burro. Ah, é. Mas, de bem que eu precisava mesmo. Deixa eu pegar esse casco aqui, cara. Aqui que a gente pode fazer. Pronto. Pronto. Cara, burro, hein? Aí. Pronto. Ah, é que eu saio aqui. Tá bom. Agora a gente pode sair fora aqui. Nice. Conseguimos pegar as três moedas. Ainda não, tá? Deu uma travadinha, senti. Mas, assim... Nada que atrapalhe, tá? De boa. Tchau. Eu não vou arriscar você não, tá? Cara, pra mim, de boa. Pra mim, não teve maiores travamentos aí. Nenhuma trava, tá? Foi tranquilo. Não caiu nada abaixo dos 55. Então, isso já tá de ótimo tamanho, beleza? Aqui que nós ganhamos moeda. Tá bom. Então, galera. Eu acho que, basicamente, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O emulador Serum rodando de boa aí. O Mario 3D World, tá? Bem tranquilaço aqui. De rodar aqui. Não atrapalha em nada. Podem jogar à vontade aí. Baixar e jogar à vontade, beleza? Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa um gostei, compartilha e fala pros amigos. Que aí isso vai ajudar a gente aí, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço e falou!